Minha filha é autista e tem hiperfoco em insetos. Comprei um livro de presente, achando que ela iria amar. Mas ele a ficou indignada e queria falar com quem fez o livro. Gente, leu o que tá escrito aqui. Insetos? Insetos não é aranha, poxa? Por que você fez esse livro assim? Poxa, para com isso, senão nunca mais vou querer os seus livros. Cara, que fofura esse vídeo, pelo amor de Deus. Deixa eu apresentar para vocês, essa aqui é a Carolina, ela é minha seguidora. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse vídeo, porque eu era exatamente esse tipo de criança. Então, Carolina, eu te entendo completamente, eu também passo por isso. Esses dias eu estava vendo um documentário e o rapaz estava com uma tatuagem de escorpião no pescoço. Só que o escorpião dele só tinha seis patas. Aí eu virei para minha mulher que estava do meu lado e falei, amor, aquilo ali não é um escorpião, deve ser uma representação de um inseto parecido com um escorpião, porque só tem seis patas. Minha mulher ficou assim. E, mano, é inevitável, não tem como a gente aceitar que alguém chame aracnídeo de inseto e inseto de aracnídeo. Não dá. Para você que não sabe a diferença, vou te dar uma aulinha super básica. Os insetos têm o corpo dividido em três partes e eles têm um par de antena. E ainda por cima, eles têm seis patas. Já os aracnídeos têm o corpo dividido em duas partes apenas, cefalotórax e abdômen. E eles não têm antenas e têm oito patas. Espero que agora ninguém confunda, principalmente as pessoas que fazem livros para as crianças. Então, Carolina, obrigado pelo seu vídeo, porque com ele eu tive a oportunidade de vir aqui e falar para as pessoas a diferença entre insetos e aranhas, para que isso aqui não aconteça mais com ninguém.